E então, já viste algum rapaz giro? Já vi alguns, mas nenhum que chegasse ao meu nível. Sabe mesmo que vai apanhar este sol. E isto de fechar a loja de banhar foi uma ótima ideia. Sempre temos de apanhar um bocadinho de ar e de bronze. Oh Magda, tu sabes o que é que eu acho? Que tu devias socializar mais, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Porra! Não me apetece, eu vou ficar aqui a trabalhar para o próximo. Desculpa, não queria tirar a boa para cá. Não faz mal, pode atirar mais vezes, se quiseres. Mas não, não, eu salvo! É a Alice, eu salvo! É a Alice, eu salvo! Oh Alice, mas tu estás bem? Sim, estou. Não te preocupes. Pois, não me admira que ninguém olhe para mim. Até há pessoas a morrerem afadas para chamar a atenção. O que é que se passa, Sebastião? Tu não me digas que estás com ciúmes por eu ter agarrado a Alice. Não, não é nada disso. Ouve, é que quando faço um salvamento eu não vejo onde é que meto as mãos. Pois, eu nunca hei de saber isso, não é? Tu nunca me deixas salvar ninguém. Oh, Sebastião, estás-te a passar. O que importa é que eu estou bem, não é? Mas tu afogaste? Quase, mas o Marcel salvou-a. Se é para ser salvo pelo Marcel, eu também quero morrer afogada. O Marcel passa-me sempre à frente. Mas tu o que é que tu queres que eu faça? Eu não vou deixar as pessoas afogarem só porque tu demoras muito tempo a despir a t-shirt. Mas eu gritei, eu disse que era a Alice e que era eu que a salvava. Ouve, Sebastião, eu não te ouvi. Oh, Sebastião, eu continuo a adorar-te. Mas já é a segunda vez que ele me faz isto. É o meu turno, é o meu turno. Por isso tu deixas-me trabalhar, ouviste? Desculpa lá, desculpa lá se eu sou mais rápido que tu. Mas para a próxima eu deixo as pessoas a esbracejar na água e não me mexo. Oh, 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 oh pessoal, calma lá. Não era isto que eu queria dizer. Mas eu, eu queria ter salvo a minha princesa. Oh, Sebastião, tem calma. Ainda falta muito para o verão acabar, tu ainda vais salvar imensa gente. É. Mas a Alice, não. Tchau. Tchau. Obrigado.